Bom galera, Cacau, meu nome é Araki, seja bem-vindo a mais um vídeo com o canal de Roxy, galera, eu estou aqui com o Raon, porque agora não é mais M.I. Raon, agora é Raon apenas, eu vou dar um nickzinho ali, e bom, a gente vai jogar aqui um X1 com uma bola maluca, com os carros aleatórios, então, bom, vamos ver o que vai sair daqui, se vai sair um carro muito zoado, ou se vai sair um carro de pro player, a gente vê aqui o que vai dar, né, mas, bom, já pensou? Ó, eu vou primeiro aqui da Randall, vamos lá, 3, 2, 1 e... já! M.I. Mano, tá muito feio o carro, tá muito feio, olha isso! Tá horrível! Nossa, nos dois times tá, tá tipo sem cor, parece alga mesmo, que bizarro isso! Agora o seu, vai, ó, quando eu falar já, o Raon, você vai pegar um Scarab, você tem Scarab aí? Tenho. Você vai pegar um Scarab, vai, 3, 2, 1, já! Esse Scarab vindo... Ah! Ah, Maverick! É o louco! Maverick bizarro, olha isso! Que isso! Todo bizarro também! Tem um carrinho bonitinho que sai! É, tem anteninha até! Vai cair de novo ou não? Não, não, vai ser isso mesmo, é FNEC vs Maverick! É, é o que saiu, os carros aqui, todo bizarro, bugar, meu Deus do céu! As ideias disso aqui! Mas, ó, galera, aqui tá os mutators da bola maluca, é, inclusive deixa eu tirar isso aqui, cadê? Aí, pronto, agora sim, cara, é aquela bola que pinga mais que tudo e que você não consegue prever! Então, bom, espero que vocês gostem, não se esqueçam daquele like, de se inscrever, e vocês podem comprar o vídeo de Rocket League lá na loja logo, usando o código KBM, vocês ganham 6% de desconto, além de eu dar aí bastante o canal! Mas, bora para a partida, boa sorte, Raul, e bora lá! É, não! Ó, bora lá, eu vou aqui no time... Escolha aí, Raul, você vai escolher aí o seu time! Ah, eu vou dar alto! Beleza, eu fui no azul, então! Olha isso, que negócio feio! Tô segurando o drift! O som de motor do meu carro é até que de boa, só que o meu jogo tá muito alto, tem que baixar! Nossa, eu tô com aquele boost aqui de bolinhas! Deixa eu abaixar aqui o som, segura um pouquinho! Tá muito alto! Tá, tá, safe, safe! Pode ir! Sabe o boost de... Você errou! Boa! Ah, eu vou errar também! Não dá pra prever! Achei que é no infinito! Eita, pega! Fake! Agora eu acertei! Agora a gente acertou! Os dois acertaram! É! Você tá com que boost, Raul? É, Season 8 Gold! Season 8? É! Ah, é, até que de boa, pô! Se fosse essa Season 8, ia ser tenso, escutar o som! Nossa, belo chute! Lindo, Raul! Pegou ele de primeira! Bora lá! Bora! O som de motor no local é até que de boa! Será qual? É, Rat Rod! Tipo, doidaço! Parece o dos Carab, quase! Ah, sei! É de passe, né? Hum, não sei! Acho que é... Se não me engano, é! É passe 2 ou 3! Opa! Bolinha, bolinha! Volta aqui, volta aqui! Volta aqui não, Bolinha! Bolinha! Não vai! Nossa, ela subiu ainda! Nossa, subiu! Nossa, cara! Ela fez todo um caminho ali pra não pegar ela! Oi, Bolinha! Boa, Raul! Não! Que? Tá errando tudo aqui! Nossa, cara! Chique, chique, chique! Aí, tirei! E agora eu peguei! Peguei pra fora! Ah, pegou! É! Uma chutão! Hum, quase! Mano, muito estranho esse cara! Meu Deus, cara! Eu tô errando tudo! Acho que eu acertei umas 3 bolas da agora! Acho que eu acertei umas 3 bolas da agora! Ai, meu Deus! Esse é o que eu errei! Não! Aí, sobrou! Ah, uma explosão de gol aí! É aquela toda roxa, padrão! Padrãozão! Aham! Errei o fino ali! Mano, é muito fácil errar com essa bola! Você não tá acostumado! É! Ela é louca! Hum! Não deu muito certo! Bateu! Que isso, bolinha! Calma! Não! Estava chegando nela ainda! Não! Xzinho! Ela foi pra cima de você, mano! A bola! Ela tava de bola e não cando nada! Ela mudou sua rota! Não, mano! Tá louco! Ih! Aqui! Não! Meu Deus! Você entra na maldade! Eu vou direto! Como a gente tirou a bola! Mano, o que que tá acontecendo? Eu tirei a bola da travessão, mano! Agora tá lá! 2x1! 2x1! Mano, o que aconteceu nesses 30 segundos aí? Não entendi nada! Eu não faço a mínima ideia! Realmente, eu não sei o que aconteceu! Nossa, só isso! Ah, é gente! Nossa, aí ela tá rápida até demais! Eu não consegui nem... Eita! Boa! Fiquei pra trás! Mas era pra ela vir pra cá! Eu só pego isso e tirou! Ih! Não! Tira assim! Eu já peguei a tática desse modo aqui, velho! Pegou, é? Bela! Peguei isso, vai ver! Tá só vendo, ó! Só analisa! Ó! Ó, tá vendo? Vai parar o seu gol! É, eu falei! Como eu consegui começar aqui, meu? Eu pedi propósito pra chutar literalmente no... Do meu lado pra entrar no seu! Não, eu fico treinando! Ah, não! Não se você entrasse... Nossa, calma aí, bolinha! Ah, agora você foi beitado pelo seu próprio... Não! Que isso! Eu só pensei que ela ia voltar e foi para o meio, velho, Raul! Lógico... Lógico que não! Sempre foi pro meio! Hum... Interessante! Vamo lá! Eita, pega! Aí, brincou! Adiou, Raul! Deixe eu fazer isso aí, não! Ah, sai! Ai, quase agora! Não! Deu mó balsa ali! Iêêê! Não! Erra, erra, erra! Ah, tem nem como! Que chute! Aí, a mira tava, ó! Tá livradíssima! Nem parece que eu vou jogar! Ah, hoje em dia é para o player nesse jogo! Não! Não! Ó, tirei daqui! Ah, não! Acertou! Não! Opa! Isso aí, meu! Ah, eu sou o que você falou! Zico! Calma! Não! Ó, vai direto, hein! Uh, quase! Ó, vai voltar! Aí, voltou de uma forma que eu não sei nem o que fazer! Não, não! Tirei! Tirei não! Ah, voltou! Ah, aqui! Ah, esse dê! Ah, eu pensei que você ia nela! Dois bobos aqui! Nossa, eu só piorei as coisas, eu acho! É! Bela! Eu já que a bola para o meio, velho! Mano, eu muito bugado isso! Acho que eu nunca... Fiquei praticado nesse modo! Ou sei lá! Não! Não! Na trave! KK, trave mar! Nossa, eu pensei que você tinha acertado o gol agora! Eu... Tentei acertar! Não! A bolinha veio aqui! Não! Nossa, que raiva, mano! Nossa, eu já... Afobei, velho! Ah, aqui tá de boa! Ah, aqui tá de boa! Falei que tá de boa! Não tinha mais bucha! Não tinha nem como! Que chutão! Eu não tinha mais bucha, velho! Quando eu cheguei ali, eu... Lasco! Como assim que a cara ficou sem bucha nesse modo? Eu fiquei literalmente sem bucha! Não! Nossa, obrigado, jogo! Eu pensei que não ia entrar! Não durava que não ia! Ah, o cara foi devagarzinho, velho! Sim! Ah, o cara foi devagarzinho, velho! Ah, não! Ah, eu pensei que ia bater outra vez nessa aí, velho! Que... Que bag! Ih, olha lá! Ó, pegou certinho! Calcula deu! Só os gols calculados, velho! Calma, Raul! Você vai tomar ainda um empate! Não aceita! Não vou! Nossa, tirou bem! Ah, não! Subiu um monte! Eu tava aqui em cima! Eu tava indo dominando ela! Hum! Nossa! Pera! Voltou! Eita! Mano, como é que as minhas bolas voltam? Não! Ela foge de mim! Parecia um Jaime, velho! Jaime, Jaime! Vela defesa! Nossa, ela sobe rápido também! Ó, vou jogar pro meu gol, cara! Tava entrando, hein! Tava vendo! Olha! Estática é realmente boa, velho! Mas tá lá! Seis a cinco! Sei, foi rápido, hein! Vai chegar! Ah, tem dois minutos ainda! Brincadeia! Tem muito tempo ainda! Parece que o tempo não passa nesse modo! Que eu vou segurar dois minutos! Pessoal, o que vocês falaram dessa tática aí, né? A joga tá sendo usada contra você! Exatamente! Não! Uh! Ai, ai, ai! Essa aqui é minha! Ah! 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 Dá pro gol também! Imagina! Agora eu tô um pouco desesperado, mano! Que eu tenho um minuto e pouco! Ah! Relaxa que dá! Ai, bolinha não acerta o gol, mas só o outro vão vindo! Tudinho, tudo bem! Nossa, cara! Como essa bola sempre vem comigo! Não! Eu errei! Eu errei! Eu errei também! Eu fiz de bike! Bikezão! Mas, cara, eu nunca torci tanto pra você errar uma bola, véi! Não! Não pode! Ah, não! Você quase... Eu fui mais devagar também! Ah, cara! Eu sabia que isso ia acontecer! Eu não tinha ângulo pra jogar o seu gol! Mas, 50 segundos! Se eu empatar isso aqui... Não! O que? Eu caí em cima de uma bola! Tipo, com a parte de trás do carro! O que aconteceu? Olha isso aqui! Eu, na verdade, errei! Ah, não! Eu pegou o continho! Não, não! Isso aí foi mentira! Foi muito mentira! Imagina se entra! Ah, sai! Ai, vem em boost! Vem em boost! Recarrega pra mim! Então, eu vou ali! Perfeito! Não! 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 Eu não acredito, não! Tá matando o teto e entrou, mano! Isso que eu tinha falado de fazer gol! Bater no teto e entrou! Nossa! Esse gol foi muita mentira! Desculpa! Eu não acredito nisso, velho! Ah, eu acredito! Não, tá saindo só gol bizarro nisso aqui, velho! É a bola, maluco! Não! Ah, mentira! Tá lá, garoto! 8x8! No finalzinho! Último minuto saindo 800 gols, velho! Vamos lá! Tem jogo ainda, Raul! Que aí, teto! O brasileirão não acabou ainda! Vamos lá! Não aceito derrota! Não! Não, cara! Não! 5 segundos uns não dá mais! Acabou! Ah, dá! Cara! É quase impossível! Tem que ser... Ou que que é off agora? Eu acho que dá! Não dá mais! Foi para o meu campo! 3, 2... Ó! Não vou chegar! Não! Por um gol! Por que o jogo? Por que? Nossa, eu dei muita sorte também! Mano, é muito bizarro jogar com essa bola maluca! Nossa, cada coisa que acontece! Mas, bom! Galera, espero que vocês tenham gostado! Raul, obrigado pela participação! Tamo junto, galera! Valeu! Fui! Fui! É nóis! Oh, yeah! Oh, yeah! Não tia! Obrigado.